Ainda bem que você não sabe o que é isso, cabrinho. Que preciosa, mania. Opa, opa. Dez segundos para eu morrer, hein? Ajuda, Mipo. Manda a reidinha. Vai, estoura, estoura. Isso é o que eu estou fazendo. Essas leis são para um guerreiro lojoso. Não me ouviu. Trouble, aqui eu venho. A flecha, a flecha, a flecha. Olé. Nasceu o piso. A flecha, a flecha, a flecha. Pegar eles para quê? On it. Não posso, amor. É sábado. Mas eu tenho que ir para o dia. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Onde eu, too? Prime blood. O que aconteceu? Prime blood. É o nosso, todo mundo. Boa coisa que eu comi essas peixas antes de eu chegar.